Como é que você começou nesse mundo da internet? Porque você dubla, você canta, você, né? Escreve em cima com S no Instagram. Como que você chegou a esse nível? Conta pra mim. Olha, eu sempre tive um amor muito grande pela música. Mas... Assim, mas eu acho que eu via muito meu pai. Porque meu pai, ele cantava samba, ele era produtor, enfim. E aí eu via, só que ele nunca me influenciou em nada. Ele nunca, tipo, chegou e falou, ai, vamos ser cantora? Não, pelo contrário, meu pai, ele nunca quis que eu entrasse nesse meio. Porque ele já trabalhava um tempo, ele já tinha tentado ser artista. Hoje em dia ele sabe que ele nunca daria certo como artista. Porque hoje em dia ele é produtor. Mas ele sabia o quão difícil era pra chegar, enfim. E olha, tempos antigos. Imagina agora o quanto piorou. Mas aí minha mãe me colocou em um curso de teatro. Que é, tipo, dança, canto, interpretação. E aí lá eu realmente, tipo assim, desenvolvi um amor. Mais pela dança e pelo canto. Interpretação eu gosto. Mas não é uma coisa que, tipo, eu me mataria. Igual eu me mataria pela música, entendeu? Mas, assim, convite, teste, enfim. Sempre tô fazendo por interpretação, faço aula e tudo mais. E aí com isso eu comecei a fazer teatro musical. Fiz vários e vários testes. No começo, pra quem, tipo, é dos testes das antigas. Assim, a gente arriscava qualquer um, sabe? É comercial, é... Gente, era tudo. Tudo, tudo que vocês podem imaginar. Então, tipo assim, eu ficava... Fiquei dois anos só tentando fazer teste. Só que eu fazia teste, tipo, pra criança da minha idade. Por exemplo, eu tinha uns 10 anos. Só que eu tinha tamanho de 8. Sim. Então eu não passava, entendeu? Porque não era o perfil. E aí eu... Que ódio. Tem que ver que não foi nessa planta mãe. A cabeça também não, gente. Porque quem conhece a Tabi... Ai, gente, é só conviver com ela. Não é o passo. Não é o passo. Continua. Você nunca brigou comigo, tá, amor? Quando você brigar, você vai ver a Tabi. Nossa, amiga, a gente ia se pegar pelos cabelos tranquilos. Não tem nem como levar a sério. Como é que você discute com alguém que fala... Tabi. Tabi. Mas você sabe como é que a mãe dela chama ela. Me fala. Tabi Carvalho. Tabi Carvalho. Porra. Eu acho até fofo, amiga. Eu achei... Eu ia achando que era um cachorrinho vindo assim. A gente tem que ter se peitar. Não, quem foi? Tem que ter se peitar com você. Não foi lá na festa? Foi com quem? Foi comigo. Foi com você? Ah, amiga, mas a gente faz isso brincando. Não. Não. O quê? Óbvio que foi brincando. Pronto. Não, mas é sério, gente. Não dá. Não dá. Não leva a zero. A gente chega perto. Daqui a pouco, a gente abraça. Não dá pra brigar. Tipo assim, cara, você não faz ideia. A tour do garçom. Eu não sei. Mas a gente conta melhor. Mas tava eu também. Vamos lá ver o garçom. Tá, deixa eu terminar de contar a minha história de carreira. Depois a gente entra nos babados da vida. Tá bom. Tá bom. Onde eu parei? No garçom. Ah, não. Você parou na parte lá que você fazia teste e não passava porque você não se envolvou. E aí eu comecei a fazer teste de crianças menores. Só que aí eu era muito pra frente pras crianças menores. Mas enfim. Só sei que Deus guiou. Minha mãe falou assim, Tabi, não vou te levar mais pra teste. Porque eu não aguento mais. Minha mãe não aguentava mais me levar pra teste. Não deu certo. Aí a gente tava tipo lá o dia todo, gente. Eu não passava em nenhum. Eu passava pras finais. Eu ficava entre as cinco crianças, mas eu não passava. Aí minha mãe, último teste. Tá bom. Lá vamos nós. Mas, juro, era o menos provável de eu passar. Porque era um musical da Broadway. E os gringos iam lá pra ver a gente. Era o maior rolê. Foram seis meses de teste. Vocês têm ideia disso? Foram seis meses de teste. Nove meses esperando o resultado. E eu passei. Caraca. É, não passei. E o amiga, os humilhados. É, exatamente. Demorou, mas chegou. Obrigada. Demorou, mas chegou. O seu papel, assim. Cosette, Eponine e Gavroche. Gavroche. Não sei, gente. É muito tempo. Foi em 2017. E aí, chama Les Miserables. Passei pro papel da Eponine. E aí, a gente não só fazia da Eponine. A gente fazia, tipo, figuração. Camponês. Aí, não sei o quê. Mas, assim. Ali teve uma evolução muito grande na minha carreira. A gente não cresceu na internet. Porque musical não é muito de internet. Mas, enfim. Eu já tava feliz. Era meu amor. Gostei. Fiquei um ano em cartaz. Todos os dias. Não ia pra festa de amiga. Não fazia nada, assim. Eu só ia pra escola e pro musical. E eu tava feliz com aquilo. Beleza. Depois disso, fiz o teste pro Mundo da Menina. Não sei se vocês conhecem. É um canal do YouTube. Que é da Pampilli. De uma marca de sapato. Não, eu conheço a Pampilli. Tipo, eu não conheço o canal, assim. A Pampilli tem o Mundo da Menina. Vocês não devem conhecer. Mas, assim. Eu acho que era o sonho de toda menina. Pra quem conhece, é o sonho de toda menina entrando nesse canal. Porque fazia tutorialzinho, sabe? De quebra-cabeça. De um monte de negócio bonitinho. E eles resolveram fazer uma banda chamada BMDM. Aí era a Bia Jordão. Que já estavam lá dentro. Que já eram famosas, né? Bia Jordão. A Bela Fernandes. E, é. Aí entrou, que não era famosa, eu. A Bela Chiang. Que hoje em dia tá Napoleana. E a Elis, que era uma pituquinha, gente. Que dançava muito, muito, muito. E a banda, assim, explodiu. Bateu, acho que... Hoje já deve estar com 7 milhões de visualizações. O clipe, assim, pras menininhas. Ah, gente, coisa mais linda. Fiquei um tempão lá. E foi aí que eu comecei a viralizar na internet mesmo. Por causa do YouTube. É que passou, tipo, na rede social real. Isso, exatamente.